Bom galerinha, esse dia eu fiz um vídeo aí de um fogareiro aí de camping, de café E o pessoal ficou tudo impressionado com o fogãozinho E o Jair é das novidades, né? Aqui dentro dessa empresa não pode abrir cozinha, eu tô louco pra tomar um café Então, eu vou abrir o meu fogão de gabine É, aquele trambolhão cheio de coisa, cheio de sujeira Não se usa mais não Se usa o portátil Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Agora eu venho com a cápsula de gás aqui Do lado, ó Tá vendo aqui? Tem uma travinha aqui, ó Isso aqui é pra uma emergência Eu enfio lá dentro do buraquinho, ó Vou ver o fio Deixa eu achar bem certinho aqui Vou mostrar pra vocês Ó E já tá travado Ele tem um pezinho aqui, ó Pra gente abrir Pra gente abrir Tá vendo aqui? Ó Se quiser tirar o pezinho, eu tiro Se quiser deixar ele mais embaixo Mais embaixo Posso deixar Como eu preferir E Deixa eu abrir o gás, né? E faz a chama forte, hein? Ó Aí eu pego a água E E voalá Tomar cuidado pra gente derramar água no corpo, né? Tô fazendo isso aqui só pra fazer a demonstração pra vocês, viu? Ó Ó Fazer um... Segurar aqui Melhor Fazer um miolo, fazer uma sopinha de caneca Fritar até um ovo É É Dá certo sim, viu? Só o ouro Ali, ó O fogo é forte, ó A chama de fogão profissional Você viu o tamanho dele aqui? Vê esse tamanho, né? Dez centímetros Não chega a dar dez centímetros Dez por cinco De altura Quando você fecha ele É bom pra quem vai... 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 com chila, né? Tipo fazer um acampamento Não quer levar muito peso Quer ir na montanha É... Vai fazer uma barraca de noite Quer levar... vai condicionar coisas bem pequenas, né? Fazer... Coisa... É... Não levar muito peso dentro da mochila Esse aqui é o indicado Você leva ali uma ou duas cápsulas dessa aí de gás Que dá... Em torno de uma hora Uma hora e meia de fogo... Médio Funcionando Uns quarenta minutos Dá mais de uma hora Funcionando Depende do tamanho da chama que você deixar Aí você consegue Aí, ó Água fervida Agora eu vou deixar ele aqui do ladinho Ó o tamanhinho que é É pequenininho, né? E eu vou passar o café Ó Ó o cafézinho Nossa, que cheiro Eita, até a gabine ficou cheirosa Que cheirinha de café, viu? Só o ouro Aí, ó Cafézinho na hora Dentro da gabine Escondido dos guardas Ninguém sabe Tá aqui Não pode abrir gaveta aqui dentro E não tem motivo Porque... Cara, não tem nada aqui Não tem inflamável Não tem nada É porque motorista Todo castigo pra motorista é pouco, viu? Os caras fazem estraga tudo 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 que tem benefício pra motorista Ela estraga Estamos em três rios, gente Um calor de mil graus Muito quente mesmo 36, 37 Chegou hoje a tarde Uns 38 graus real Com sensação térmica de uns 42 Eu tô suando, né? E... É muito quente Olha aqui, ó Agora você fechou o gás Né? Você vem aqui, ó Ó Desacopla O gás Ele tem uma tampinha aqui Depois... Até aqui, ó Aqui, agora eu tampo o gás Eu fiz o tampinho o gás Agora aqui, ó Ele tem esses pezinhos embaixo também Se você quiser deixar ele mais altinho, ó Ele é muito pequenininho, viu? Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Um pouquinho quente ainda Aí dá pra tirar, viu? Essa... É pro outro lado Dá pra tirar essa... Essas hastezinhas dele aqui ainda, viu? Aí, ó Fica super pequenininho Cabe aqui dentro dessa caixinha Aqui, ó O porta... A caixinha dele Pode fechar Levar na... Eu não vou pôr agora que ele ainda tá um pouquinho quente E levar na mochila Cabe na palma da mão Onde eu comprei? Comprei lá no... Rei dos Cromados Na rodovia Presidente Dutra Quem é da estrada conhece E paguei 70 reais Eu... Já tinha visto Mas não desse modelo aqui Tinha visto outros modelinhos Tem uns modelinhos que você coloca em cima do liquinho também, né? Só que daí você vai ter que carregar o liquinho, né? Então... Aqui, se você quiser, dá pra fazer uma... Até uma adaptaçãozinha aqui, ó Tirar... Tem... Do liquinho Coloca aqui Já consegui aqui Dá pra você rosquear o liquinho também nele Prático Limpinho Você não precisa... Aquela tramboeira toda E se você tiver dois isso aqui Você tem um fogareiro igual esses grandão de caminhoneiro aí Gostaram? Dá um like no vídeo então Ficou chique, bacanizado, né? Beleza, galerinha Vamos ver aí se chegamos nos 500 mil até semana aí Um abraço é igual Toma meu café, ó O cheirinho tá da hora, hein?